No quadro Seu Direito, as suas dúvidas enviadas para a nossa equipe são respondidas por magistrados e especialistas no assunto. A Solange, da cidade de Catur, na Bahia, pergunta se teria direito à pensão em caso de falecimento do ex-companheiro com quem vivia em União Estável. Quem responde é a advogada Luciana Mara. O prazo para o documento de União Estável feito em cartório é o prazo que as partes determinarem. Quando elas resolverem desfazer a União Estável, vão ao cartório e fazem a dissolução da União Estável. Mas quando elas não fazem isso e apenas uma separação de corpos, existe uma lei a 13.135, 2015, que é uma lei previdenciária que estipulou que após dois anos pode requerer a pensão nesse prazo. Mas é muito relativo, porque o INSS tem outros documentos para analisar que não seja exclusivamente o documento de União Estável, mas é uma possibilidade, sim.